Nesta data, 21 de março, comemoramos o Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down. De início, vale ressaltar que o nome Down se refere a uma homenagem ao médico que a descreveu e não a tradução no português. Logo, Down não é o rebaixamento da pessoa com essa síndrome. Importante também falar que todos os anos temos uma campanha em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Em 2023, a campanha é Conosco e não por nós. Ou seja, as pessoas com síndrome de Down estão convocando a sociedade para fazer junto com elas e não por elas. Um exemplo, eu como mãe do Rodrigo, ao invés de servi-lo num bolo, chamo-o para ensiná-lo a fazer. Os amiguinhos, ao invés de apenas demonstrar a brincadeira, chamem-o para brincar. Essa é a verdadeira inclusão, porque as pessoas com síndrome de Down são capazes, são dotadas de autonomia e independência. Limitar é discriminar. Vamos juntos!